Indicadores vão ajudar a medir o progresso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas para promover o crescimento e combater as mudanças do clima até 2030. Essa é a primeira reunião no Brasil sobre o tema desde que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável entraram em vigor no começo deste ano. Representantes do governo brasileiro e de autoridades ligadas à Organização das Nações Unidas discutiram os instrumentos que vão ser usados para medir os avanços dos países em relação às metas traçadas para os próximos 15 anos. O IBGE está trabalhando junto com o Ministério do Planejamento justamente para que o plano plurianual possa contar com indicadores que sejam integrados a esses indicadores dos ODS para que a resposta nacional a esse acordo internacional possa vir construído de todas as instâncias de decisão política, de todas as instâncias de decisão técnica. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que estabelecem mais de uma centena de metas nos campos econômico, social e ambiental. As nações devem chegar ao ano de 2030 livres da pobreza e da fome, com acesso universal da população à educação de qualidade, à água, à eletricidade e à alimentação segura, com menos desigualdade e mais preservação ambiental. Foi na Rio+, 20, Conferência das Nações Unidas sobre o tema, que foi acertado o estabelecimento de metas para a agenda mundial pós-2015. É preciso mudar radicalmente a forma de produzir e consumir, é possível mudar radicalmente a forma de organizar as sociedades e se relacionar com a natureza, ou do contrário, nós pagaremos um preço muito alto, continuaremos pagando um preço muito alto por essa negligência. As ações que já são desenvolvidas pelo país contribuem para que o Brasil alcance as novas metas estabelecidas, como a de garantir padrões de produção e de consumo sustentáveis. Aqui nessa área está um exemplo de um sistema de produção totalmente sustentável no campo. A criação do gado acontece no mesmo local onde há a produção de madeira, que pode ser usada para várias finalidades, o que otimiza espaço, recursos e reduz muito o impacto ambiental. Esse é apenas um modelo desse sistema na Embrapa Cerrados, em Brasília, mas essa ideia já tem sido reproduzida Brasil afora. Acredito que isso vai ser uma tendência, o ILPF surgiu em meio a um cenário de aumento da demanda de alimentos, de produtos agrícolas em geral, alimentos, produtos madeireiros e bioenergia, mas também no cenário de aumento das demandas ambientais.